A data é dia 29 do 10 agora, final do mês. O evento será no domingo, a partir das 8 horas da manhã, aqui na porta da Clube Fitness, que fica na venda Carlos Guinei, 1250. O evento é aberto para toda a nossa cidade, tanto Santa Rita como Altaraguaia. A gente está estendendo convites para as cidades vizinhas, mineiros, Altaquari, Alto Garças. A gente quer fazer uma festa bem bonita. E assim, a largada é às 8 da manhã, dia 29 do 10. Como será o percurso? O percurso sairá aqui da porta da Academia. A gente vai passar pela rua, a rua de trás aqui, a Severino Botelho de Melo. A gente vai até a Praça da Bandeira. Chegou na Praça da Bandeira, a gente vai descer, sentido Rio Araguaia. A gente vai passar na margem do Rio Araguaia, vai contornar um espaço náutico lá. Vai subir, descer pelo posto número 1 ali e vai descer até aqui, a porta da Academia. Esse percurso, ele dá 3,250. Então, no dia da prova, vai ter um percurso de 2 km para a caminhada, um percurso de 3,250 para a corrida e um percurso de 6,5 para os praticantes aí. E haverá premiação? A premiação a gente está fechando essa semana ainda. Com certeza, eu quero conseguir uma premiação em dinheiro para a classificação geral. Primeiro, segundo e terceiro. Nos 6,5. O evento, ele é em prol do grupo Eco Amigos, o grupo da ecoterapia lá de Santa Rita do Araguaia. Isso, assim, eu sempre tive a vontade de organizar uma corrida de rua aqui em Alto Araguaia. E agora eu tive essa vontade agora de realizar, agora nesse mês, e aí toda a renda vai ser em prol da ecoterapia, tá? A gente já conseguiu as camisetas para o Ministério Público. Aí vai ter as camisetas no kit do participante. Fez a inscrição um dia antes da corrida, aqui na academia vai ser retirada dos kits. Isso é uma camiseta, número de peito. A gente está vendo se consegue trazer uma empresa de Cuiabá para fazer a questão de chip, da cronometagem da corrida, da largada e chegada. E como estão sendo feitas, aliás, as inscrições? As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, daqui da academia mesmo, ou podem vir aqui na academia. O valor da inscrição é R$ 40,00, tanto para a caminhada, quanto para a corrida. Qual que é o número? Deixa o número para quem tiver interesse. É 669-9963-4435. É a você, realizando essa corrida, além de você promover a qualidade de vida, promover o esporte nessa cidade, você também está ajudando uma entidade que necessita da ajuda da população. Isso, o meu intuito é incentivar, eu quero ver se eu consigo, o ano que vem, promover duas corridas de rua por ano, um ano no primeiro semestre e um ano no segundo semestre, para poder estar incentivando o pessoal a fazer caminhada, praticar corrida, que é um esporte muito gostoso.